A violência da batida impressiona. O acidente entre um caminhão e um ônibus na rodovia estadual 186, em Bom Jesus, do Itabapuana, deixou um homem ferido. O motorista ficou preso entre as ferragens. O motorista ficou preso entre as ferragens. Não houve feridos. Para todos esses acidentes, a suspeita da causa é a mesma, a pista molhada. Uma estimativa da Polícia Rodoviária Federal revela que dirigir na chuva aumenta em até 40% o risco de acidentes. Isso porque a água na estrada diminui o atrito entre os pneus e o asfalto, a famosa aquaplanagem. Situação que pode fazer com que veículos deslizem, principalmente em pontos que a água esteja acumulada. O condutor vai perceber que o veículo está aquaplanando quando ele olha os retrovisores e ele não vê o rastro que ele deixa. Então já é um indício que o veículo está aquaplanando. Ele não acelera, né? Existe uma dica que a gente dá de tirar o pé do acelerador e não acionar o freio. Porque às vezes o veículo ele capota ou ele tomba numa pista reta, porque no momento da aquaplanagem ele acionou o freio de forma indevida. E virar levemente a direção para a esquerda e para a direita até a aderência do pneu retornar. Há outra série de condutas que podem evitar um acidente. Em dias de chuva, o número de veículos em circulação, ele aumenta. E com isso aumenta o risco de acidentes também. Os condutores devem observar alguns itens importantes, como a manutenção do veículo em relação a equipamentos obrigatórios, como o limpador de para-brisa, que deve estar funcionando perfeitamente. E pneus. Pneus em bom estado de circulação devem observar se tem sucos de 1,6 milímetros. Observar também outros fatores, como a distância de segmento, alagamentos, poças de água. O que torna tudo mais grave é que no período de chuvas, a manutenção na estrutura das estradas é suspensa. Não tem sentido fazer uma manutenção com condições muito adversas. Isso é um fator que de fato contribui para que a gente tenha um maior cuidado no trânsito das estradas, que já estão com pouca manutenção. Outro ponto importante destacado pelo especialista é que grande parte das estradas não foi preparada para o volume de chuvas registrado atualmente. As estradas, a grande maioria delas foi projetada há muito tempo, há muitos anos. E o que acontece é que as estradas mais antigas não foram projetadas para suportar as condições que estão sendo enfrentadas agora. Grande volume de chuvas, volume até de vento, ocorre a queda de árvore. Então isso é um fator que tem que ser levado em conta hoje em dia quando se vai viajar.